Obrigado, tenho sério, foi um puta de um prazer estar aqui Barulho para vocês E agora eu quero que toda a gente venha aqui para a frente Vim voltar aí atrás Vem aqui, let's go Qual o preço de uma vida partida? Não se calcula, não posso fazer posso Paca, sinto o rap, sinto-me no deck Sinto-me no verso, universo Às vezes estou na tanga, fazer-me de parte Mas atento já algo com o tempo Que a tanga deixou de ser passatempo Passo tempo, abolindo o pensamento A partir ao diatempo, não me contente O tempo que está em pé Amigo Está fácil Está fácil Este álbum vai ser diferente Sem olhar Sem olhar Não sou visível É só fazer as contas A desfazer a tu ganhantes contra Senão entenda ponto É que os calços é fácil Não é Estou na conduta Puta de uma puta moradia Volumente e dia Não apareci da noite para o dia Não haver facilidade O que é assim dos calções, senhor? Eu não vou poder fazer algo Olha, depois da igreja espera de dobrir Me dá-te uma filha das mamas, sabe? Eu sou o que a profecia vos avisou A minoria que não se curvou Polí noite e dia Quebrei apatia Na minha enfatia Não tocas não Responde ao que a vida me perguntou Responde ao que a vida me perguntou Quem eu sou Quem eu sou? Quem eu sou ? Jon Snow 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 Woow Jon Snow Jon Snow Jon Snow Yeah Jon Snow Jon Snow Jon Snow Jon Snow Jon Snow O inverno da porta mas eu tinha avisado Tenho gravado não atento tenho entrado ocupado Auto avigrafo ou batendo aos scados sentido a velhos ditados senti que estou a preparado Nunca, nunca, nunca divaco, na cena apenas divaco No tema, problema não é o que eu faço Quantidade da cena, emblema que o puto representa Da placenta, apresenta, ponta na mente, uma puta Esta é merda para sempre, ok? Dá para obter quem quer que os mereça Ouvir este beat e abanar a cabeça Usar frases, batidas que são reais Tipo, todos diferentes, todos iguais No fundo, vivendo que o tempo muda a gente, muda a mente Por isso para vocês, man, curtam a live E já sabem, man, cálculo, estamos aí Let's go!